Ainda tão sauda, falou de putaria, chama o homem Que novinha, a boca bolosa, vem reviver esse TBT que você fez seu cu de xota Mó bandida, mó malvada, me deu um chaco a parte de trás, agora eu só quero essa raba Só quero, só quero essa raba, só quero essa raba Escorrega, pai, que eu já tudinho Pior que você ainda faz sorrindo e olhando pra mim Agressiva na hora da foto, essa bandida é diferente Malvadona, ela pede sorrindo de fato, me chama de fato, ela geme Ela quer atrás, ela quer na frente Ela quer atrás, ela quer na frente Ela quer TBT de ano Ainda tão sauda, falou de putaria, chama o homem Que novinha, a boca bolosa, vem reviver esse TBT que você fez seu cu de xota Mó bandida, mó malvada, me deu um chaco a parte de trás, agora eu só quero essa raba Escorrega, pai, que eu já tudinho Pior que você ainda faz sorrindo e olhando pra mim Agressiva na hora da foto, essa bandida é diferente Malvadona, ela pede sorrindo de fato, me chama de fato, ela geme Ela quer atrás, ela quer na frente Ela quer atrás, ela quer na frente Ela quer TBT diariamente Ela quer atrás, ela quer dizer, ela quer dizer, ela quer dizer, ela quer dizer